DJ, desenho, é obra de novo, é obra de novo, é obra de novo Vem por cima na cavalgada, por cima na cavalgada Vem por cima na cavalgada, por cima na cavalgada Soca a volgada, soca a volgada, soca a volgada, que nas pernas quebrada No baile do Tzinho elas tão desenvolvendo Toque toque lá fora, poque poque aí teto Révi do DJ Tzinho, vem clã cavalgando gostosa É só Vapo, 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 Vapo na sua xochota É só Vapo, Vapo, Vapo na sua xochota É só Vapo, Vapo, Vapo na sua xochota Esse é o DJ Tzinho, rei do rave mandelão, nigga Tem que respeitar, naquele pique DJ, Tzinho, é o braço de novo É o braço de novo É o braço de novo Vem por cima na cavalgada Vem por cima na cavalgada Vem por cima na cavalgada Por cima na cavalgada Soca a volgada, soca a volgada, soca a volgada que cê as p*** da fibra Soca a volgada, soca a volgada, soca a volgada que cê as p*** da fibra No baile do Tzinho elas tão desenvolvendo Toque toque lá fora, poque poque aí teto Tock e tock lá fora, pock e pock aí teto Tock e tock lá fora, pock e pock aí teto Re-vindo o DJ Tzinho, vem clicar valgando gostosa É só vá, puva, 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 falsa e chupa É só vá, puva, 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 falsa e chupa É só vá, puva, puva, falsa e chupa